Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é uma receita especial para o dia das mães, porque é uma receita do Nindo Ideias e eu vou ensinar para vocês como fazer manjar com a misto no caldo. Começo adicionando leite em uma panela, o fogo ainda não está ligado, viu gente? Então eu usei um litro de leite e depois eu vou adicionar o amido de milho, que a gente conhece como maizena. Também o leite de coco, como que estava bem frio, ele ficou duro dentro da garrafinha. Eu deveria ter colocado em banho-maria, mas não fiz isso, então foi um pouco difícil tirá-lo de lá, vocês estão vendo aí como foi. E aí eu vou mexer bem para dissolver a maizena, ainda com o fogo desligado. Sabe o que é legal dessa receita? É que como ela é do Nindo Ideias, no canal das meninas também tem outras receitas para você servir no dia das mães, arrasar e agradar a sua mamãe, é claro. Assim que a maizena está toda dissolvida, é hora de ligar o fogo, médio, baixo, viu gente? E começar a mexer. Quando ele começa a encorpar, eu coloco o açúcar, uma xícara, mas se você gosta de coisas bem doces, eu recomendo que você coloque um pouquinho mais e vou continuar mexendo. O segredo dessa receita é não usar fogo alto e não parar de mexer. Agora ele está mais encorpado e eu vou adicionar o coco ralado. Se você prefere o sabor do coco mais marcante, dobre essa quantidade que aí vai ficar do seu jeitinho. E continua mexendo sem parar. Olha a textura que ele fica. É uma consistência bem grossinha, como se fosse um mingau grosso mesmo. Então é hora de distribuir todo o creme. Eu usei uma forma de pudim, mas você pode usar uma de bolo, dar aquelas bem bonitas, se você tiver. E eu untei previamente essa forma com uma quantidade bem pequena de margarina, só para o meu manjar soltar com facilidade depois. Deixei o manjar esfriando por cerca de 40, 50 minutos. Cobri com plástico filme e levei para a geladeira. Eu deixei o meu lado de um dia para o outro, mas você pode deixar por 6 horas e desenformar no mesmo dia, se quiser. Com o auxílio de uma faca, eu soltei o manjar da forma. E então é só virar numa travessa. Ele é bem firme, então não precisa ter medo. E se você está achando essa receita fácil e está gostando, se inscreva no canal, porque aqui sempre tem receitinhas assim. Agora que o meu manjar está pronto, eu vou decorá-lo com ameixas em calda. Você pode usar uma geleia de frutas vermelhas também, se você quiser, ou uma morango em calda. Fica muito gostoso. Se você quiser outras ideias de receitas para o Dia das Mães, visite os canais das meninas. Os links estão aqui no box de informações. Lá vocês vão ver o que elas sugeriram para você servir no Dia das Mães. Clique no gostei se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês fizerem, me contem. Um beijão e até a próxima. Tchau!